As maiores contratações do futebol brasileiro, o Botafogo tem feito contratações espetaculares. Os comentaristas analisam, será que o Botafogo já ultrapassou o Flamengo? E também agora a última contratação de Alex Telles e Seleção Brasileira. E o timaço do Flamengo, né? Confira o debate esportivo que analisa os melhores elencos do Brasil na atualidade. Deixe seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. As últimas contratações anunciadas pelos clubes numa janela fortíssima para o líder do campeonato. O Botafogo, quando você olha as duas janelas do Botafogo, a de janeiro e a de agora, você constata que o Botafogo tinha um grande time no ano passado e decidiu esse ano ter um grande elenco. Além da reformulação do grande time, o Botafogo partiu para o investimento em um grande elenco. Então, na primeira janela, o Botafogo trouxe o John, goleiro titular, o Raul, o Barbosa, zagueiro titular, o Lucas Halter, que é zagueiro reserva, o Pablo, que não joga, e o Damien Soares lateral. Já se despediu para o Penhorau. O Iabano, que se machucou no jogo de sábado, o Gregory, titular hoje do meio campo, o Oscar Romero, uma opção de elenco, o Jefinho, atacante, que se lesionou, o Savarino, hoje um jogador importantíssimo na equipe do Arthur Jorge, e o Luiz Henrique, que chega com a maior contratação da história do futebol brasileiro em janeiro. Já era uma janela impressionante. E aí vem a segunda janela, a janela de meio do ano, na qual normalmente os clubes fazem ajustes, mas o Botafogo foi e chutou a porta, cara. Trouxe o Alex Telles, o Vitinho, o Adrielson, o Alan, o jogador El Arouche, o Almada, campeão do mundo, o Matheus Martins e o Igor Jesus, que simplesmente barrou o Tiquinho. Se olhar o poder de investimento do Botafogo nas duas janelas, nas duas janelas. E para falar especificamente do Alex Telles, como é que vocês veem esse reforço? Jogador que estava na Copa do Mundo. Aliás, os dois laterais esquerdos da Copa do Mundo estão agora no futebol brasileiro, o Alex Sandro no Flamengo e o Alex Telles. E o Marcelo já disputou a Copa do Mundo também. Então, os três do Rio de Janeiro têm laterais esquerdos que jogaram em Copa do Mundo. Como é que você vê ali no Alex Telles, na lateral do fogão? Eu achei uma tremenda contratação, principalmente porque o Cuiabano se machucou agora, né? Não sei quanto tempo ele vai ficar fora, parece que são três, quatro semanas, pelo menos. Mas preenche também uma carência que o próprio Cuiabano deixa. O Cuiabano é praticamente um ponta, né? Um jogador do meio campo para frente. É lateral da nova geração. É um outro jogador, é outro tipo. Chega para jogar, né, gente? Não, ele chega para jogar. Ele chega pela idade de 31 anos, até com a ambição de seleção brasileira, de voltar em uma posição que está sempre carente no nosso futebol, de mostrar futebol e quem sabe ser lembrado. Eu também acho uma tremenda contratação. O Adrielso também, né? Também. Você acha que o Adrielso vem para disputar posição, se reserva? Por enquanto não, óbvio que não, porque os dois estão muito bem, o Barbosa e o Baços, então, nem se fala. Mas falta um reserva bom para ele, né? Exatamente, porque o Alter não conseguiu, né? Não conseguiu. Manteu o que ele fez no Goiás. Então, assim, a dificuldade que o Botafogo tem e os zagueiros, você precisa. Tem amarelo, tem contusão. Então, assim, eu acho que o Botafogo cresce muito com o Adrielso. Ele vai lutar pela posição. O Adrielso também. Olha como ficou o elenco do Botafogo, né? Com a janela fechada, a gente pode já observar as opções que o Arthur Jorge tem, posição por posição. Então, ele tem para o gol o John ou o Gatito, ele tem o Matheus Ponte ou o Vitinho na lateral direita, o Bastos ou o Adrielso, o Barbosa ou o Pablo ou o Alter. O Cuiabano está machucado, a gente não sabe quando volta. Vai jogar o Alex Telles, eu imagino. Agora, são quatro laterais esquerdos, né? Porque ainda tem o Hugo. Aí, assim, de jogadores volantes. Marlon Freitas, Tietê, Alan, Gregory, Danilo Barbosa. Isso, cinco volantaços, né? É, volantaços. Volantaços. Na direita, você tem o Luiz Henrique, Matheus Martins, Carlos Alberto, Almada, Jefinho, com jogadores de lado de campo. Igor Jesus ou Tiquinho. Aí você tem o Savarino ou o Junior Santos, está machucado, ou o Eduardo. Olha o elenco, cara. O elenco do Arthur Jorge, cara. O desafio é, eu acho que assim, a expectativa de conquista de título com um elenco desse, evidentemente, ela aumenta. O Botafogo está em duas frentes. Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o São Paulo pela Libertadores. É um elenco muito forte. Agora, tudo passa, não adianta, pela conquista de um título. Precisa conquistar um título. Só que o futebol não é essa a ciência exata. Tem o elenco, conquista o título. Óbvio que isso ajuda muito, mas o futebol não tem essa... E esse elenco também, assim, passa também pelo treinador. Não adianta você ter um elenco enorme e você não consegue tirar esses caras dentro de campo, do desempenho. E o Botafogo hoje já demonstrou que com certos jogadores e com outros que entram no decorrer dos jogos, o Arthur Jorge consegue ter desempenho, consegue fazer esse time jogar. Porque não adianta você ter um monte de gente e não botar esses caras para jogarem. Nos últimos tempos você vai gostar agora. Ficou muito fácil repetir, né? Você fica repetindo, repetindo. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. A gente repetiu isso muito nos últimos anos. Será que o Botafogo passou o Flamengo? Vou mostrar como é que ficou o elenco do Flamengo. Posição por posição. É desse ano de 24, né? É de 18, 19. Não, não, não. Agora. Ó, pro gol tem o Rossi ou o Matheus Cunha. Na lateral direita o Varela ou o Wesley. O Fabrício Bruno, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Davi Luiz, o Cleiton. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e o Alexandro. Vinha tá machucado, não joga, mas nesse ano a gente não colocou. Aí no meio-campo você tem o Pulgar, o Alan, o De La Cruz, o Alcaraz, o Everton Araújo, o Arrascaeta, o Lohan, o Gerson. Jogadores de lado, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Matheus Gonçalves. Centro-avante, Pedro, Gabigol, Carlinhos. Bruno Henrique e Michael. A gente tirou o Cebolinha, porque o Cebolinha não joga mais nesse ano. Então são jogadores para o elenco 24. Porteira fechada, você pega aquele campinho do Botafogo ou o campinho do Flamengo? Hoje? Hoje. Hoje eu pego quem tá desempenhando. Esse time do Flamengo, eu já falei isso aqui várias vezes, é um elenco espetacular. Só que não tá desempenhando. Por exemplo, o Gabigol. Tem o Gabigol reserva, mas... É nome hoje, né? Hoje, na minha opinião, quem tá desempenhando um bom futebol é Gerson, é Pedro, às vezes o De La Cruz, é o Ortiz que tá jogando no meio, que não é nem na posição dele. Então, assim, se você for analisar por nome, fechei o olho, eu ia no do Flamengo. Mas o futebol não é isso. O futebol não é 2019. O futebol é agora. Tá, mas se a pergunta for qual é o elenco mais qualificado? O do Flamengo. Ok. É o do Flamengo? É o do Flamengo. É o do Flamengo. É o do Flamengo. O desempenho não está compatível com a capacidade. Mas é um elenco... E quando muita gente diz assim, ah, por que ficam falando que por causa disso tá em três competições... São três competições que o Flamengo tá na briga pelo título. O Flamengo ganhou do Bahia de 1 a 0. Vai jogar no Maracanã com uma grandíssima vantagem. O que já praticamente o coloca na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar contra o Penharol na Libertadores. Quem é favorito? O Flamengo. E o Campeonato Brasileiro tá ali. É um campeonato de regularidade. Não tem nada definido. Eu acho que estão muito próximos os elencos de Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Cujo campinho vai pra sua tela agora. Palmeiras tem como opções pro gol o Everton e Marcelo Lomba. Na lateral direita, o zagueiro pela direita, ele tem o Marcos Rocha, o Mike, o Giai. Na defesa tem Gustavo Gomes, Naves, Murilo, Vitor Reis. Na lateral esquerda, Caio Paulista, Vanderlamp, Piqueires. Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios, Gabriel Menino, Fabinho. Maurício, Veiga, Rômulo pro meio campo. Na ponta direita, Estevam, pode ser o Dudu. De centroavante tem o Flaco Lopes, tem o Rony, que pode jogar pelos lados também. O Luíde. O Felipe Anderson, o Lázaro e o Abel Ferreira. Também acho um senhor elenco de futebol. Isso aí você fecha o olho e fala assim, isso é uma equipe que você vai saber exatamente o que ela vai te trazer e vai te render. Então é um time consistente, forte pra mim. Dentro desse que você colocou aí, ele tá atrás dos dois de nome. Quem tá jogando pode ficar entre primeiro e segundo. Olha o futebol brasileiro. Olha os três elenques que a gente mostrou, cara. Os três elenques que a gente mostrou. Pegando os três, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, eu continuo vendo o Palmeiras como mentalmente o mais forte. Exato. Tanto é que foi eliminado na Copa do Brasil numa semana, na sequência foi eliminado na Libertadores. No sábado meteu cinco no Cuiabá. Já vira a chave, né? Vira a chave com uma... Agora, isso é cabeça. Cabeça. Cabeça que o Botafogo precisa, e eu acho que essa é uma das preocupações do Arthur Jorge, ter cada vez mais. Não existe jogo, aqui eu jogo, aqui, poxa, a gente vai... Não, todo jogo você tem que ir pra dentro. E nesse aspecto, nesse aspecto, daqui, da cabeça, o Palmeiras, eu o vejo superior a Flamengo e Botafogo. Não ver o elenco, tem ali umas questões, por exemplo, o Dudu, desde a lesão, voltou, mas é um jogador que até agora o Abel não tem utilizado com frequência. Você provavelmente porque não tá conseguindo... Agora, mentalmente, ainda é o elenco mais forte do país, o do Palmeiras. É o que eu entendi, todos aqui colocaram o Flamengo no topo, o Botafogo seria o segundo, o Palmeiras seria o terceiro no top 3. Eu acho o Palmeiras o segundo, o Botafogo o terceiro. Você acha o Palmeiras o segundo? Se você fizer pontuação de jogador, não faze. Momento, eu tô falando... Eu concordo com o Lino. Contratação, quanto valeu. E acho que o Botafogo deve ter umas incógnios. Flamengo pra vocês. Flamengo, Palmeiras, Botafogo pra você? Flamengo, Botafogo e Palmeiras. É o pódio do futebol brasileiro de elenco. Mas se fosse aquela pergunta que você fez lá no começo pro Paulo, porteira fechada, você pega quem? Hoje eu pego o Botafogo. Eu acho hoje o Botafogo o time mais acertado do futebol brasileiro. Você tá pegando o time, você tá pegando o elenco. Não, não, eu não tô pegando o valor de elenco. Qual é o elenco mais valioso? Flamengo, o segundo, Palmeiras, o terceiro, o Botafogo. Eu pegaria os três fácil. Gente, e olha o heroísmo do Fortaleza. Você jogava no 3. De estar no meio desses três, disputando o título brasileiro. E nesse momento, o líder por pontos perdidos. Ele tem um jogo a menos, se ele ganha um jogo a menos, ele é o líder por pontos ganhos também. Olha o heroísmo do Fortaleza. que investiu 50 milhões de reais na temporada em reforços, na temporada, isso dá um jogador do Flamengo, dá o De La Cruz. E tem, nesse momento, tecnicamente, disputado o campeonato brasileiro com esses três gigantes. Mas isso é trabalho, né, André? O grande problema é que o Fortaleza, ele não vira, mas deveria, se transformar em referência. Sim. E no próximo bloco... A fórmula de sucesso tá no Fortaleza. No próximo bloco a gente vai aleijar. Na opinião dos comentaristas da EsporteTV, os maiores elencos do Brasil são Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Deixe seu comentário, seu joinha e até o próximo vídeo.